Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma preparação que eu gosto muito Vocês sabem, ou alguns sabem, que a dominante é que prepara para o acorde de descanso Deixa eu falar de uma forma mais didática aqui Eu sempre tive dúvidas, desde quando eu comecei a tocar, que era o seguinte Eu estou em um tom de Lá maior, tá? Primeiro grau E aí quando eu chegava no quinto grau, que no caso do Lá é o Mi Se a gente colocar dominante, básico, é o Mi com sétima E logo que eu me deparei com isso, eu fiquei, não gostei da sonoridade, né? Um Mi 7 duro assim E logo vieram com a alternativa para mim, que era um Ré com Mi E aí eu comecei a usar isso muito, muito, muito Mas passado um tempo, eu percebi que o Ré com Mi nem sempre vai bem com a melodia Na maioria dos casos, eu sei que não vai bem Porque a melodia nem sempre está ali nessas notas aqui Então qual a solução? Existem também outros acordes Esse é bonito Mas você, que é a sétima e a nona bemol Só que ele deixa de ser diatônico Então no pop, o que a gente pode usar de solução? E aí que foi a sacada que eu encontrei O Mi adiciona a quarta Olha como soa bem Você não vai colocar a quarta lá em cima, na ponta Não Mi 4 Então, soando Vamos pensar em outros casos agora Si bemol maior Quarto grau E quinto E só mais um pra gente encerrar os exemplos aqui Vamos em Ré maior Sexto grau Quinto grau Com quarta adicionada Se eu for fazer a sétima dominante, não Quinto grau Com quarta adicionada Ok pessoal, essa dica vale ouro, hein? Então aproveitem aí, abusem Deixem seus comentários, curtam E vá para o nosso canal do Telegram do Piano Pop Nos vemos lá, valeu!